Chaifer, designer, cash pega, qualidade e perfeição, só não copia né o jaguarão. AJ, Jonatas Felipe, Jonatas Felipe, de Itajaí, Santa Catarina. A vida é luta pra obter, disciplina humildadei, na mesa é bar de digim, jack de maçambéi. É que ela se interessa que eu tô de Nike, escondendo a peça e acessa peca. Hoje tá caçando, isso é pra ver a sede, o farol da meca. Eu ganho do carnaval, ela já interpreta que hoje tem festa, é dia de baile. Já não tem, pode procurar. Se eu for no cartão, ela gosta assim, faz a posição que eu vou colocar. É que eu matei a charada do que ela quer. Os amigos de copo na mão já tá no baile esperando. Os amigos de copo na mão já tá lá no bailão esperando. Os amigos de copo na mão já tá lá no bailão esperando. Você então, bota o bubom pra descer. Jonatas Felipe, Jonatas Felipe, bota o bubom pra descer. Tô fumando um chá com a seda preta, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta. Fumando um chá com a seda preta, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta. Fumando um chá com a seda preta, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta. Fumando um chá com a seda preta, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta. Fumando um chá com a seda preta, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta. Fumando um chá com a seda preta, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta. Fumando um chá com a seda preta, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta. Fumando um chá com a seda preta, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta. Fumando um chá com a seda preta, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta. Fumando um chá com a seda preta, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta. Hoje eu não sou de nenhuma delas, mas todas elas são minhas. Me chamam de amor, outras chamam de mim, minha vida antigamente eu lembro bem, você nunca me notava. Vou com medo e raiva Hoje eu não sou de nenhuma delas, mas todas elas são minhas. Me chamam de amor, outras chamam de minha vida antigamente eu lembro bem, você nunca me notava. Vou comer de raiva Vou comer de raiva Vou comer de raiva Vou comer de raiva